Sabe aqueles truques de estilo que faz toda a diferença no seu visual? Hoje eu vim mostrar algumas opções pra vocês e eu espero muito que vocês gostem. Mores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais um vídeo que vocês adoram sobre moda e dessa vez eu vim trazer alguns truques de estilo que faz total diferença na produção. Sabe aquela calça que tá com a barra um pouco mais frouxinha que você pode colocar um grampinho ali e deixar ela mais justinha? Sabe aquela blusa que tá um pouquinho sem jeito e você quer deixar ela um pouquinho mais acinturada? Hoje eu vim trazer algumas dicas, alguns truques de estilo que façam total diferença na sua produção. Eu espero muito que vocês gostem. Caso esse vídeo seja um vídeo interessante pra vocês, comenta aqui embaixo que eu posso trazer parte 2 com muito prazer, tá? E antes de começar, não vou começar se vocês não deixarem o like pra mim, gente. Pelo amor de Deus. Curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, copia esse link aqui e compartilha com sua amiga que ama moda. Fala pra ela se inscrever. A gente tá quase beirando os 200 mil e a gente já vai partir pra outra meta. E eu conto muito com você, tá bom? Sua inscrição é muito importante pra mim. Então, bora conferir os truques e vai deixando aqui nos comentários pra mim qual que vocês gostaram mais. Os truques de estilo são os melhores aliados da mulher moderna e elegante. Afinal, em poucos segundos, eles transformam o look base em algo ultra moderno, sofisticado e cheio de estilo. Você já percebeu que tem algumas mulheres que parecem estar sempre muito bem arrumadas e bem vestidas? Mesmo sem estarem necessariamente usando peças caras ou sofisticadas? Aposto que você conhece alguém assim, que sempre passa uma imagem elegante e fashionista sem parecer fazer esforço pra isso. Então, hoje, você finalmente vai descobrir quais são os truques de estilo que aquela sua amiga super estilosa usa pra compor looks incríveis. Primeira dica, primeiro truque, né? Arregaça as mangas. Sabe aquele seu blazer de corte reto que tem no seu armário e que você quase não usa porque acha ele um pouco careta? Você vai fazer o seguinte, você vai dobrar ou arregaçar as mangas dele e você vai ver uma mudança na hora. É um truque que imediatamente vai dar outra cara pro seu visual. Além de dar um ar mais feminino, deixar os braços de fora adiciona uma sensualidade mais sutil no visual, o que deixa o look ainda mais interessante e moderna. Use peças de saia à noite com peças casuais, que é a pegada high look que eu sempre falo pra vocês. Ah, como assim, Monique? Sabe aquele look? Sabe aquela sua blusa de paetê, uma blusa de brilho que você fala assim, nossa, eu vou usar numa festa? Então, você vai pegar ele e vai colocar com um jeans e um tênis. Ou você vai pegar aquele vestido também mais chiquezinho e vai colocar com um tênis e uma jaqueta jeans por cima. Então, essa mistura, né? Esse truque de misturar peças mais refinadas e estilosas, eles têm um nome chamado high low. Entre inúmeras possibilidades de se criar um look com essa proposta, a principal dela é unir peças mais trabalhadas com peças mais básicas. Esse truque possibilita que você use a mesma peça em várias ocasiões diferentes, trazendo mais versatilidade pro seu guarda-roupa. Além disso, esse truque também permite que você deixe seus looks diurnos mais elegantes e cheios de estilo. Aquela crença de que o brilho não pode ser usado de dia já foi embora, gente, já caiu por terra. O metalizado, peças mais elaboradas, a transparência, dá assim pra usar de dia. Desde que você pondere, né? Desde que você misture, faça essa mistura, fica super criativo. É um truque que eu uso no meu dia a dia e funciona muito. Cinto por cima do casaco. Quer deixar o seu casaco ou blazer ainda mais moderno e estiloso? Então, use cinto por cima. Além de transformar por completo o seu look, esse truque marca a sua cintura, deixando a silhueta muito mais marcada. O segredo desse truque está na espessura do seu cinto e na altura. Assim, as mais altas podem apostar em cintos mais grossos, enquanto as mais baixas um pouco mais fino. Não precisa ser fininho, mas também não precisa ser aquele cintão exagerado. Coloque apenas uma parte da camisa pra dentro da calça. É um truque simples, mas que pode transformar o look básico e até sem graça em um look mais interessante e moderno. O truque, ele consiste em colocar apenas uma parte da camisa pra dentro. Assim, você pode colocar o meio da blusa por dentro da calça e deixar as laterais mais soltinhas. Ou então, prender a camiseta na lateral da calça, deixando formar uma linha diagonal sobre o quadril. É uma ideia também super interessante. Use uma blusa de gola alta, t-shirt, camisa por baixo de um vestido de alcinha. Sim, esse truque é super moderno e funciona super bem. Esses dias eu atendi uma cliente de consultoria de imagem e ela me falou o seguinte, Monique, eu tô com esse vestido de alcinha parado no meu guarda-roupa porque eu não deixo meus braços à amostra porque eu ganhei uns quilinhos. E gente, super normal. Eu tô no processo de emagrecimento também e eu não tenho usado os braços de fora porque me incomoda. O que que eu falei pra cliente fazer? Usar uma camisa por baixo do vestido. Ela falou assim, como assim, Monique, dá pra fazer isso? Eu falei, dá. E eu vou mostrar hoje pra vocês essas propostas e mostrar o quanto que fica incrível. Gente, fica muito lindo. Vale você apostar, né? Sempre lembrar na harmonia da composição. Não pegar um vestido e uma blusa aleatória, mas pensar na combinação, né? Nas cores, tudo bonitinho pra ficar legal. E pra ficar algo estiloso, sabe? Eu vou deixando imagens pra vocês. E eu queria que vocês comentassem aqui se vocês querem parte 2 de truques de estilo porque eu poderia ficar uma tarde aqui falando pra vocês sobre esses truques que funcionam muito bem, que mudam o visual e tem várias opções. Então dá pra trazer parte 2, parte 3. É só comentar aqui embaixo, tá bom? Existem N tipos de truques que vocês podem investir na sua produção que faz total diferença, que deixa o seu visual mais estiloso. E eu vou trazer sempre aqui pra vocês, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, tá? Comenta muito pra eu saber que vocês gostaram e pra eu trazer parte 2. Esse foi o vídeo de truques. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!